Dura loudose, será que vira? ALÔ, 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 AROVADA! Estamos de volta, pra quem não me conhece, sou o Loro anoróóóó, Cesar de maluco Usam máscaras, tem esse canal, falam de suplementos e outras paradas Sejam bem-vindos nesse mundo, Marombás, que já começa aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, pá Aciona o sininho, dá aquele like, inscreva-se no canal e vamos crescer sempre, 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 sempre juntos Vamos lá, Marombás A nossa bela e velha Dura está de volta Um dos namores mais questionados, mais curiosos aqui do canal Seja pela utilização aí em larga escala de farmácia Uma opção que a Marombás utiliza muito de farmácia Quem tem acesso a médico, quem tem acesso a receita médica Vocês já sabem, já que eu sei de falar, já cantei a bola pra vocês aqui sobre esse Danone Marombás Qual é a dúvida agora? Marombás entrou no grupo e falou o seguinte Gente, eu estou querendo utilizar a Dura, mas como TRT ou Low Dose E antes que os críticos de plantão comecem a falar do meu inglês, Marombás Bástico Low, Low, Low Dose, Low Dose, Low Dose Que se dane Já vou lá falando Meu inglês é Marombás, que é do sudoeste de Kentucky O meu sotaque Então se você acha que eu falo mal o inglês É porque você não conhece o sotaque do sudoeste de Kentucky Tá cagando o calceno O meu nome entrou no grupo e questionou justamente isso Falou assim, olha, eu quero utilizar a Dura, mas com baixas quantidades De acordo com ele, ele quer ali um Danone pra botar o shape Não seria um tratamento, não seria uma TRT Mas ele queria, tava ali com o objetivo de colocar o shape Utilizando meia, vamos dizer assim, de acordo com ele As palavras dele, né, utilizando aí meio ml de dura por semana Ou a cada 10 dias Vamos dizer aí que ele tava pensando em utilizar mais ou menos aí Algo em torno de 60 miligramas de mês 60 miligramas semana Algo em torno aí, ele daria 125 por ml Não, ficaria aí na casa aí de mais ou menos 125 miligramas semana, né Você não calculei, isso eu tô falando de farmácia, tá Sendo que, uma romba lá criticou falando o seguinte no grupo Olha, depende, se for um underground pode até ter um pouco mais Que é o caso do Sustanon, né Entre outros aí que se assemelham a Durateston Alguns dizem que inclusive é o mesmo produto Já fiz vídeo falando sobre isso E sobre a questão das diferenças de quantidade Quando se fala de mundo underground É aquela coisa, né, o seu limite Um produto que normalmente farmácia é 250 miligramas por ml Você encontra no underground 300, 350 até 400 miligramas Dependendo do produto E aí ele questionou justamente isso Mas peraí, qual a quantidade de miligramas você quer mandar e tal Ele realmente ficou nessa casa aí de cento e poucos miligramas por semana Que é muito pouco, tá Pra botar o cheque Mas alguns barombas defenderam dizendo o seguinte Olha, se você quer fazer uma low dose Mas não é uma TRT Ou seja, você quer uma quantidade um pouco superior a uma TRT E aí nós estamos falando de quantidades superiores a 100 miligramas de testo semana Então estaria ok A única dificuldade seria de dividir ali De passionar, né, vamos dizer assim De fazer a aplicação numa quantidade tão pequena Foi aí que começou a discussão sobre o shape Será que vira? Será que ele vai conseguir? Por quanto tempo ele vai utilizar? Será que não seria melhor empilhar com outro Danone? Pra dar aí um efeito Vamos dizer assim Um efeito anabólico maior Melhor Por um prazo menor Dependendo de começar as discussões Tá E eu questionei Fim, Maromba, mas olha só Mas por que uma quantidade tão baixa você vai utilizar? É porque você tem medo de agulha É porque você tem problemas, né Pode ter algum problema aí dos organismos com relação a outros Danones Ou uma quantidade maior de testo O que aconteceu? Foi quando ele falou assim Ele falou, não O que acaba acontecendo é que eu tenho acesso somente a Durateston Somente Durateston que eu consigo comprar e consigo utilizar Mas eu não consigo ter uma grande quantidade por muito tempo De acordo com ele, a receita no máximo estourando Ele conseguia aí 5 duras por receita Era o máximo que o médico dele passava Sendo que normalmente ia de 2 a 3 duras por receita O problema é que quando chega na farmácia, na cidade dele Ele não falou qual é a cidade Ou não tinha Ou geralmente a farmácia só tinha uma dura Então ele tinha que trabalhar em cima disso Dessa quantidade Não só por causa do médico, da receita Mas principalmente por causa da farmácia Aí tinha aquela história, né De acordo com ele É muito comum aqui também Na minha cidade Olha, tem uma dura aqui e outras duas na outra farmácia Então vamos mandar buscar Então você pega uma aqui e vai na nossa outra filial buscar Então é bem complicado Fora o preconceito que algumas farmácias têm Com o nosso Marombas comprando ali O produto de Marombas Eu particularmente não ligo não Mas enfim, tem gente que se incomoda E o que acaba acontecendo? Com isso Ele resolveu traçar essa meta Fazer esse projeto De a utilização de dura Low-doss Realmente para conseguir esticar o ciclo E utilizar por um longo período Eu particularmente não gosto Não me atrai essa ideia Porque eu sou daquela situação Quem acompanha o canal sabe Ou você passa uma estratégia E utiliza uma quantidade Vamos dizer assim É porque varia de pessoa a pessoa Mas seria uma quantidade ideal Para você concluir o que você quer Ou então nem começa Ah não Eu só consigo mandar meia dura por semana Parceiro Você vai estar mandando Uma quantidade muito baixa Para o seu objetivo Que é botar o shape É ganhar volume Enfim Vai mandar Vamos dizer assim Não vai respeitar a meia vida De um dos extras De um dos testes da dura Claro que você vai pegar Pelo extra mais longo Uma quantidade e tal A dura ela tem essa facilidade Ela tem essa versatilidade De você conseguir trabalhar Ou com a meia vida mais curta Ou com a meia vida mais longa Mas o problema é que você não vai aproveitar O máximo do Danone Na minha humilde opinião Na prática é isso Não tem gente que vai entrar Não Mas a dura Ela tem ali a meia vida Vai dar o pico De dar testo lá Dos 12 dias Dos 13 dias Tá mano Mas na prática É uma quantidade muito baixa É preferível mandar um deposteron Por exemplo Uma quantidade um pouco maior Mandar uma testa apenas Do que mandar as quatro Na minha humilde opinião Se o objetivo for crescer Se o objetivo for Ah não Eu quero dar um lápis Na testa Porque a minha testa Tá muito baixa Eu tô com Com baixa estima Eu tô com problemas De relacionamento Aí a pegada é outra Aí você tá falando de TRT De tratamento Aí eu gosto de ficar De deixar isso muito bem claro Porque tem muito maromba Que às vezes confunde Fala assim Ah não Mas você falou lá Que até 100mg a semana É uma boa Pro maromba tomar Depois você veio no vídeo E falou que 100mg a semana É pouco Depende da situação Entendeu? Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Questão de tratamento Ok 100mg a semana Questão de shape Aí parceiro Aí a pegada é outra É aquele vídeo que eu fiz lá De até 500mg a semana Que geralmente Na prática A marombada Manda Tá? Então fica aí meu recado Se você tá pensando Em utilizar o Danone No caso a Dura Faça o projeto direito Calcule Vê a questão da dieta Vê a questão do treino Por quanto tempo Você vai utilizar Não fique se prendendo A questões Tipo Ah não Eu vou reduzir A quantidade Pra eu ter Pra um tempo maior Não Não é assim Tá? Na minha humilde opinião Não é assim É Vai ficar igual O lombedor de provirão Provirão acabando Ele vai ficar lombendo Vai ficar lombendo O comprimido Pra ele durar mais Entendeu? Não faz sentido Minha humilde opinião Mas eu quero saber Eu pergunto em vocês Vocês concordam comigo? Realmente A dura Em low doses Não vale a pena Para aportar o shape Somente pra TRT Ou não Nada a ver O maromba consegue sim Utilizar a dura Em quantidades mínimas Durante a semana A gente tá falando aí De meia dura No caso Igual a ele Por semana Ou a cada 10 dias Ou então Faz como já Alguns marombas já me falaram Ah não Vou utilizar Uma dura A cada 15 dias A cada 20 dias Que eu já fiz vídeo aqui Falando Sobre a utilização Minha humilde opinião É pra botar o shape? É pra fazer a coisa direito? Duas duras na semana Segundas e quintas Divide aí na semana Duas aplicações Segundas e quintas Aí você vê Qual é a quantidade Vai de acordo com você Mas a minha opinião Efetivamente Pra botar o shape Realmente tem que ser Duas vezes na semana Por ciclos de 8, 10, 12 semanas No meio Beleza? Quero saber o que vocês Comentem aqui embaixo E vamos crescer juntos Ah E esse da None É marovacho Que é um dos meus preferidos A dura é um dos meus preferidos Saúde Marovada Tomando dura ou não Bebam água Estamos juntos Aquele abraço Hahaha